Eu sei bem o que é quando o vice-prefeito deixa de ser bem tratado na sua função, porque sou casado com a Ana Paula, que muitos sabem, foi vice-prefeita da cidade de Pinheiro. E, de repente, ela deixou de ser bem tratada na cidade, nós estranhamos muito. E aí passei a sentir também a dor que alguns vice-prefeitos e algumas vice-prefeitas sentem. Não ficaram mágoas, mas ficou o registro daquele momento onde faltou respeito com a vice-prefeita eleita da cidade.